Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje nós temos mais um episódio Cortes. O avanço colonialista europeu sobre as Américas, grande parte da África, Ásia e Oceania, empreendidos a partir do século XVI, não resultou apenas em dominações. Esses encontros geraram relatos de viagem, narrativas descritivas, investigações e todo tipo de documentos históricos sobre as populações até então desconhecidas pelos dominadores. Essas informações foram produzidas desde o começo das explorações europeias, mas só no século XIX, com o avanço do imperialismo europeu, foram sistematizadas por meios de estudos científicos. Essa documentação sobre as populações nativas diversas, somada ao interesse das sociedades colonialistas em ampliar suas formas de dominação, gerou a produção de um conhecimento que hoje chamamos de antropológico. A busca desse conhecimento revela a necessidade de um novo olhar sobre aquelas populações a fim de conhecê-las melhor. E conhecê-las melhor para quê? A resposta a essa questão tem dois lados, um prático e um científico. De um lado, administradores coloniais, missionários religiosos e comerciantes, agentes das conquistas realizadas entre o século XVI e XIX. Tinha um interesse prático em conhecer melhor aqueles que chamavam de primitivos. Para os administradores coloniais, isso ajudava a dominá-los. Para os missionários, ajudava a convertê-los. E para os comerciantes, ajudava a produzir riqueza em benefício próprio a partir do encontro com os selvagens. Você já pensou nisso? Você consegue imaginar como é possível lucrar com o conhecimento sobre as populações nativas? Uma forma muito comum de produzir riqueza a partir do encontro é simplesmente obrigar os nativos a trabalhar para o colonizador. A avidez dos colonizadores espanhóis na América levou ao extermínio de milhares de indígenas que, forçados a trabalhar em minas de prata, não tinham mais como se dedicar às lavouras, o que levou à fome e à morte de milhares de pessoas. Por outro lado, os cientistas que passaram a estudar essas populações a partir do século XIX, pretendiam entender a história da humanidade. Para eles, conhecer as sociedades que chamavam de primitivas funcionava como um laboratório. Quando olhavam para o presente daquelas populações, acreditavam estar desvindando o passado da humanidade. Os cientistas tentaram sistematizar o conhecimento das populações ditas selvagens em narrativas que podem ser consideradas históricas da evolução. Imagine uma escala na qual as sociedades são organizadas, das mais simples para as mais complexas. Aqueles intelectuais olhavam para os dados coletados pela empreitada colonial, determinavam quais sociedades consideravam mais simples e quais seriam as mais complexas e as atribuíam uma escada evolutiva. Esta ilustração mostra uma dessas narrativas da evolução, criada pelo antropólogo norte-americano Larry Henry Morgan, 1818 a 1881, que divide a história da humanidade em três etapas, selvageria, barbárie e civilização. Morgan foi um dos principais teóricos deste momento do conhecimento antropológico, entre outros intelectuais fundadores, podemos citar o inglês, Edward B. Taylor, 1832-1917, e o escocês, James George Frazee, 1854-1941. Cada um narrou, a sua maneira, uma história da evolução, sem chegar a uma conclusão sobre a posição de cada sociedade nos degraus da escada evolutiva e sobre as linhas evolutivas da humanidade. Entretanto, apesar das discórdias, todos esses autores partilham da ideia de progresso, ou seja, pressupunham que as diferentes sociedades sempre avançavam em direção ao que chamavam de civilização. Assim falou James Frazer, um selvagem está para um homem civilizado, assim como uma criança está para um adulto. E é exatamente como o crescimento gradual da inteligência de uma criança corresponde ao crescimento gradual da inteligência da espécie. Assim também, o estudo da sociedade selvagem em vários estágios da evolução permite-nos seguir aproximadamente. Embora, claro, não exatamente o caminho que os ancestrais da raça mais elevada devem ter trilhado em seu progresso ascendente, através da barbárie até a civilização. Em suma, a selvageria é a condição primitiva da humanidade. E se quisermos entender o que era um homem primitivo, temos que saber o que é um homem selvagem hoje. Caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre! Forte abraço e vitória sempre!